Maminha selada na panela e finalizada com uma dica que você nunca vai errar. E eu separei essa maminha com 800 gramas e ela tá com uma cobertura de gordura perfeita. Coloca um fio de azeite na panela. Geralmente eu gosto de começar selando a parte da gordura. Quando ela tiver com a gordura seladinha, aí eu dou um tom. E a dica aqui é selar bem ela todos os lados, porque na hora que eu for finalizar ela no forno, ela não vai perder líquido nenhum. E a minha outra dica é terminar de assar ela no forno, pra ela ficar com o ponto perfeito. É só levar a maminha pro forno a uma temperatura de 180 graus, por pelo menos 23, 25 minutos. Vou preparar um molhinho de conhaque com 50 gramas de manteiga, 150 gramas de bacon, 300 gramas de cebola em conserva. Conhaque, 180 ml, 50 gramas de mostarda, 150 de maionese, 75 ml de shoyu e 350 ml de água. E a maminha assada inteira fica bonita demais, né? E o legal de fazer ela inteira no forno, é que ela fica com o ponto todo por igual. E essa maminha ficou absurdamente deliciosa. Curtiu? Valeu, Instância 92!